A dupla sertaneja Vitor e Léo anunciou em uma publicação nas redes sociais que vão voltar aos palcos juntos num show inédito. Os irmãos devem realizar 70 apresentações a partir de 2024. O retorno foi celebrado por alguns fãs de música sertaneja, enquanto outros repudiaram a volta da dupla. Condenaram uma briga doméstica que Vitor Chaves teve anos antes. Mas e aí? Será que pode ou não pode? Muita gente diz que eles não fizeram sucessos separados e que agora é hora deles se juntarem. Muita gente acha que as pessoas já esqueceram e nem vão lembrar e vão cantar seus novos sucessos. Mas e aí? O que é que você acha? Vai sim! Dá tudo certo na volta da dupla Vitor e Léo ou não? O público não esqueceu. Confira então nesse vídeo bandas e duplas que acabaram e que depois de um bom tempo eles pensaram. Não se deu briga, se deu treta. Tudo ficou no passado e eles retornaram. De onde você fala? Curte agora o bloco social. Bandas e duplas que acabaram e voltaram. Começando! Sem sombra de dúvidas, uma das bandas de rock que mais marcaram o público nos anos 80 e 90 foi Guns N' Roses. E até hoje muita gente ficou chateada quando eles se separaram lá nos anos 1990. Eles tiveram diversas razões, brigas, tinha gente que se achava demais, tinha gente que se sentia que não tinha muita atenção do público na banda e por essas razões eles resolveram se separar. Slash, o guitarrista, foi o primeiro a deixar a banda e em sua biografia revelou que em 2010 ele recebeu uma ligação do Axl Rose, líder da banda e resolveram deixar as intrigas no passado. Voltaram em meados de 2015 e a partir de 2018 andam fazendo shows periodicamente pelo mundo inteiro. Uma vez fã do Guns N' Roses, com certeza fã pra vida inteira. Se o rock dominou as paradas musicais nos anos 90, nos anos 2000 foram as boy bands, as girl bands, a música pop que realmente estourou. E as Spice Girls britânicas dominaram as paradas de sucesso e com certeza muita gente que tem hoje 30, 40, 50 anos cantou suas músicas. Pois é, mas elas passaram cerca de 20 anos separadas, às vezes se encontravam. Diziam que nos bastidores existia muito orgulho a alguém querendo ser mais que as outras. Nesse retorno, depois de 2022, apenas Victoria Beckham, a esposa do jogador britânico, não vai participar dessa turnê. Mas elas dizem que não estão nem aí. Alguns fãs dizem que Victoria nunca foi apaixonada pela música e que hoje quer se dedicar à moda. Mas os fãs, os fãs estão super animados. Em 1990, no Som Brasil da TV Globo, Sandy e Júnior, filho de Chororó, fizeram sua estreia na música e na TV brasileira. Bom, depois não pararam mais. Foram 17 anos de muitos sucessos. E bom, o que eles lançaram no Brasil nos anos 90, anos 2000, todo mundo sabia cantar. E com certeza foram uma das maiores duplas da história de nossa música. Até que em 2007, eles resolveram se separar. Sandy parou um tempo, depois passou a cantar MPB. Júnior brilhou no rock, fez muita coisa diferente. Até que em 2020, eles resolveram formar uma turnê. Uma nova turnê com músicas antigas e músicas novas. Bom, foram shows lotados por todo o país. E muita gente espera que eles retornem mais uma vez para uma nova turnê. O que é que você acha? Nos anos 90, existiam boys bands no Brasil, nos Estados Unidos e em todo o mundo. Era uma verdadeira febre. E se existia uma boy band que fez muito sucesso, com certeza você vai recordar comigo de Backstreet Boys. Cada música que eles lançavam, muita gente sabia cantar. E até hoje, nos karaokês da vida, todo mundo quer dançar e cantar como eles. Eles se separaram algumas vezes em 2002, 2005, 2006 e retornaram de vez em 2012. Eles seguem fazendo shows, inclusive no Brasil. Mas se um dia já lotaram vários estádios com muita banda, com muito brilho, hoje os shows são mais intimistas, ligados ao público que é fã de verdade, com músicas mais românticas. E muita gente reclama que tem muito playback. Mas pode ou não pode? O fã vai adorar com certeza. Em 1983, o mundo da música foi surpreendido quando a banda Queen anunciou que estava se separando depois de 12 anos. Mas que seria uma separação rápida. E realmente foi. Em 1984, um ano depois, eles resolveram voltar com um disco novo, The Orcs. Pois é, rendeu o turnê mundial e inclusive a apresentação no primeiro Rock in Rio. Até que em 1991, Fred Mercury, líder da banda, faleceu vítima da AIDS aos 45 anos. Em 2004, Brian e Roger anunciaram que sairiam novamente em turnê com Paul Rogers. Essa banda nova foi chamada de Queen Mice. Mas eles se separaram em 2009. E em 2019, voltaram com Adam Lambert, cantando como Fred Mercury e conquistando shows, inclusive aqui no Brasil, cheio de muitos fãs. De onde você fala? Qual dupla a banda acabou e deixou mais saudade? Se existiram cantores mexicanos que fizeram sucesso no Brasil, Foi Ana Ri, Dush Maria, Alfonso, Maite, Christopher e Christian Chaves. Eles formaram primeiro a novela Rebelde, a versão mexicana que fez sucesso no mundo inteiro e aqui no Brasil era uma febre. Eles fizeram muito sucesso, principalmente no início dos anos 2000 até 2007, quando resolveram se separar. Cada um seguiu sua carreira, teve uns que se dedicaram mais às novelas e filmes, Outros que lançaram sua carreira solo como cantores e chegaram assim a fazer um certo sucesso. Até que em 2022, eles anunciaram que fariam uma turnê 20 anos depois e aqui no Brasil foi uma febre. Ingressos esgotados e muitos fãs muito felizes. E aí, sabe cantar alguma música do RBD? Se souber, me conta. O Los Hermanos foi um grupo que retornou aos palcos em 2019 para uma série de shows após um hiato longo na carreira. Nesta turnê, o Quarteto Carioca fez apresentações em várias cidades do Brasil e até no Lollapalooza, na Argentina. A banda, que lançou seu último álbum de estúdio em 2005 e em 2007, anunciou mais um recesso. Pode ser que eles voltem, pode ser que não voltem, mas quando eles voltam, é muito show pelo Brasil e sempre lotados. Los Hermanos não gravaram só Ana Júlia, música que se tornou uma febre nacional. Todos os seus álbuns têm muitos fãs e muita gente que sabe cantar muito o sucesso deles. Concorda comigo ou não concorda? Se você é fã, me conta que eu quero saber. A nossa lista segue e a gente chega a outra banda que é super querida no mundo inteiro. Red Hot Chili Peppers. Essa banda fez muito sucesso, principalmente nos anos 90 e início dos anos 2000. Até que em 2007, eles resolveram dar uma pausa de verdade na carreira. Para uma parte da banda, eles iriam seguir com projetos pessoais, cantando músicas mais intimistas. Até que eles pensaram bem e em 2009, resolveram retornar ao palco. Até que em 2013, uns integrantes da banda acharam que era a hora realmente de parar, porque eles já haviam cantado por mais de 30 anos juntos. Mas os fãs não deixaram e continuaram insistindo por shows e até hoje, 2023, eles se separam, lançam turnês, vão e voltam e a gente que admira a boa música segue muito feliz. Bom, como eu falei, no início dos anos 2000, existia um estilo musical que, olha, o mundo inteiro tinha. Eram as boy bands e as girl bands. Dominó, Menudo, New Kids on the Block. No Brasil, surgiram o Rouge, num programa do SBT, Popstar. Pois é, elas fizeram muito sucesso, principalmente com a música Rasga Tanga. Até que em 2006, elas resolveram se separar. Cada um seguiu seu caminho. Algumas foram ser atrizes, outras cantoras, outras se mudaram do país. Até que em 2019, 2020, elas resolveram marcar uma turnê de 20 anos, shows pelo Brasil. Fizeram, a turnê aconteceu. Muitos fãs ficaram felizes. Depois disso, algumas delas entenderam que elas não devem nunca mais se reunir. Disseram que teve muita discussão e que elas sempre foram muito diferentes. Ninguém sabe como elas se uniram. Pois é, e aí, qual dessas atrações musicais, dupla, banda, cantor, marcou sua história e faz mais falta pra você? De onde você fala, bloco social. Tchau, tchau. Tchau, tchau.